A Secretaria de Saúde de Campinas está preocupada com a gripe A no município. Depois de duas mortes, mais quatro casos foram confirmados. Os casos de H1N1 deixaram a Secretaria de Saúde de Campinas em alerta. Até agora foram seis confirmados, sendo duas mortes. Uma de um bebê de 28 dias e uma de uma mulher de 46 anos. Este ano a infecção pelo vírus influenza saiu um pouco da sazonalidade. Nós esperávamos que iniciasse agora na metade de maio, mas os casos começaram já no final de março. Portanto, estamos todos em alerta e preparados para o atendimento dos casos. Dos seis casos, três pessoas estavam no grupo de risco da doença, mas não chegaram a ser vacinadas. Na cidade já foram analisados 116 casos de síndrome respiratória grave. 74 foram descartados e 36 ainda estão sendo investigados. A Secretaria Estadual de Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o dia 29 de maio. Em Campinas, 76% do grupo de risco foi vacinado. A imunização foi menor em gestantes e idosos. Quem ainda não se vacinou deve procurar um posto de saúde. A importância da vacinação, principalmente para esses grupos prioritários, é porque a infecção nestas pessoas pode ser de maior gravidade, podendo levar ao óbito. É uma situação preocupante, portanto as pessoas devem estar mais alerta aos sinais e sintomas da síndrome gripal. E as pessoas dos grupos prioritários que necessitam de vacina ainda podem procurar o centro de saúde para recebê-la. Alguns cuidados, como lavar as mãos frequentemente, evitar ambientes fechados e aglomerações, ajudam a minimizar os riscos de contrair a doença. As áreas de instabilidade que estão sobre o estado de São Paulo deixam quase toda a região com o céu nublado. Pode chover a qualquer hora do dia nesta quinta-feira. As temperaturas ficam amenas. Em Campinas, em Jundiaí, máxima de 23 graus. Já em Cosmópolis, em Jaguariúna, de 25. Você assistiu aqui no Banco de Cidade a polêmica em Montemor sobre a lei que garante gratificação para médicos que atenderem mais pacientes por hora. Agora uma decisão semelhante foi aprovada em Paulínia. A medida gera discussão em torno da qualidade do serviço na rede pública de saúde. O projeto de lei foi aprovado e deve ser publicado ainda nesta semana, mas na prática já está valendo. Os médicos e dentistas da rede pública de Paulínia vão receber bonificações de até 3 mil reais, caso consigam fazer quatro atendimentos em uma hora. A prefeitura informou que o objetivo é incentivar os profissionais a cumprirem o horário de trabalho, além de melhorar o atendimento para os pacientes. Mas o Sindicato dos Médicos de Campinas e região é contra a decisão e vê prejuízos para os pacientes. A consulta médica tem que ter o tempo necessário para um diagnóstico preciso e um tratamento eficiente. E isso não se faz em 10, 15 minutos. Isso é uma situação absolutamente perigosa para a saúde da população. Atualmente, Paulínia tem 281 médicos e 37 dentistas plantonistas. Um número insuficiente para atender a população. No ano passado, dos 150 médicos aprovados em concurso, apenas 12 aceitaram o trabalho. Segundo o presidente do sindicato, a dificuldade de conseguir profissionais é devido à má remuneração. O salário no município é 40% menor do que em outras cidades da região. Em Paulínia, os médicos e os dentistas recém-contratados recebem 6 mil reais. Com o prêmio, o valor pode chegar a 9 mil. Falta médico. Você não vai conseguir com que um médico cumpra a demanda de dois, três médicos. Para isso, tem que contratar mais médicos. Para contratar mais médicos, tem que ter salário, tem que ter um plano de cargos, vencimentos, que estimule o bom profissional, que estimule o profissional a criar vínculo com a população que ele atende e que estimule a fixação do médico nos locais de trabalho. A população se mostrou a favor da lei desde que a qualidade do atendimento não seja prejudicada. Se em cinco minutos for suficiente, que em alguns casos é, tudo bem. Só que quando não é, eu acho que ele tem que ficar mais do que cinco minutos. Tem que aumentar a categoria do médico, piso salarial e colocar mais médico. Paulínia não é a primeira cidade da região a aprovar essa lei. Montemor tomou a mesma medida, mas o prefeito está disposto a rever a decisão. Hoje, ele se reuniu com o Sindicato dos Médicos. E amanhã, o chefe do Executivo vai falar com representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo para ver o que vai ser feito. O sindicato pretende conversar também com o prefeito de Paulínia. Daqui a pouco, você vê que quase 100 famílias que ocupam apartamentos inacabados no bairro São Martim, em Campinas, vivem na incerteza. Dois meses depois da Justiça ter determinado a reintegração de posse, até agora, nada aconteceu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho